E aí Fael Detona, tá voando hein, desgramado E aí Fael Detona, tá voando hein, desgramado DJ Jorginho na produção de novo Sonho com o príncipe cantar da vida inteira Mas um amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bobeiro Já novinha é pra lá, foi de domingo a domingo Ela se encontra na festa com essas amigas Que é seu ter e também todo o coração malicioso O ano bate é o time do que obra faz Chamando o rebolado e disse vai na mara boa Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, a novinha Tá apaixonada por si mesma Casou com a garrafa de ciroque Bota o coração na geladeira E a piceirinha do camarote, a novinha Tá apaixonada por si mesma Tá apaixonada por si mesma Casou com a garrafa de ciroque Tá apaixonada por si mesma Tá apaixonada por si mesma E aí, Fael Detona Tá voando, hein Desgramado